E aí rapaziada, seja bem-vindo a mais um Pode Pá nessa porra, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, falta, sei lá mano, dois pra um milhão, e hoje a gente tem um convidado muito especial, o primeiro de Free Fire, a gente sempre paga pau, a gente sempre gosta de Free Fire, fala que Free Fire é foda, pra quebrada, tá deixando os caras ricos pra caralho, e hoje a gente vai falar de Free Fire, vai falar de muita coisa, prazer é o gato. Ó, muito prazer, queria agradecer o convite. Que vozinha boa. Eu vou tentar sair um pouco do personagem também, que eu não aguento mais esse é o gato, cara, que é o gato é um personagem, né, que eu criei no Free Fire, aí tem essa vozinha, esse tá bom, então queria agradecer o convite, mano, tá aqui também, é uma honra legal, vamos falar de Free Fire, vamos falar da vida, né, vamos... Falar de business, que você virou um businessman. É, I am businessman. Mas peraí, não, o é o gato é um personagem seu, que você só fica falando e zoando assim? É, o gato é um personagem, tipo, é assim, eu tinha um canal gospel, né, eu fazia humor gospel, e aí quando eu... Humor gospel? Você não sabia dessa? Não, isso é muito bom. Só piada gospel, irmão. E aí lá nesse canal, eu falava muito fino, cara, eu tinha uma voz muito fina, porque, sei lá, eu achava isso engraçado, aí eu falava assim, ó, Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, faz tempo que eu não tô aqui, não sei o quê. E aí quando eu fui pro Free Fire, eu falei, pô, mano, eu quero mudar um pouco, mas eu vou mudar muito, né, aí eu fui, Ei, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, aí ficou meio termo assim, sabe? E aí eu comecei também a pegar referências, né, que você vai criar um personagem, tem que pegar referências, né, Aí eu tava acompanhando pra caramba o Igor Guimarães, que ele fazia o boneco Josi, ali no canto da Vista Rosa, é, e aí eu peguei um pouco dele, coloquei, aí, tipo, teve um tempo que era só Igor, né, eu tive que tentar cortar, que ele tava muito igual, mano. É, aí eu fazia uns altos e baixos e tal, aí eu criei esse personagem, só que é uma merda criar personagem, porque às vezes você não consegue sair, né, mano? Você não consegue sair. Às vezes o cara, fala, eu gato, aí a voz já vem, enfim, você tá bom, Pratina, como é que tá as coisas aí, hein? Só se arrebentando de um gato, não arruma nada. Caralho, é igual, é uma pegada do Igor mesmo, velho. É uma pegada, né, tem uma, e, 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 porra, as galera comentavam, é muito igual o Igor, aí eu tentava mudar, mas ficava ruim, falei, não, tem que ser igual mesmo, foda-se. Ah, mas, mano, não, pera aí, você era, pra galera que, sei lá, não te conhece ou não, mas eu, eu, te acompanhei algum tempo atrás, vi seus vídeos, cara, você era um pobre louco do caralho, e você era da igreja, e você filmava a porra toda, e é muito louco, a galera te acompanha, acompanha essa evolução, tá ligado, e hoje em dia você tá a maior pau, mas como que foi pra você chegar no Free Fire, você viu uma oportunidade? Ah, foi assim, cara, eu nasci em Rondônia, né, aí eu vim pra, nasci em Rondônia, vim pra Minas, né, vim a pé, não tinha, tô zoando, aí vim pra Minas. Caralho, mano. Não, e eu tava acreditando pra caralho. Eu acreditei também, eu falei, caralho, velho. Moleque esforçado, velho, a pé. Aí vim, mano, atrás do meu sonho, né, que era ter um CPF, aí quando, tá ligado, aí quando eu cheguei, que era em Rondônia, o pessoal, do brincadeira, aí quando eu cheguei aqui, a minha mãe, ela fazia curso de cabeleireiro, tá ligado, aí eu ficava chamando cliente pra ela na porta, eu tinha um bagulho de 5, 6 anos de idade, era bem louco. Já foi em Minas, mano, é engraçado, cara, você sai, em Minas você tá na rua, a galera fica gritando, corta cabelo, dentista, orçamento sem compromisso, ao ouro, eles ficam brincando. Mas e no interior, eu morei em Uberlândia, lá em Minas. Eles grita lá, eu nunca fui por lá. Em Uberlândia, não vi gritando, não. Ah, os pão de queixo, deve gritar assim. Mano, aqui em Osasco tem esses bagulho, oculista, exame de vista, o cara já pega na sua mão, e já quer te levar. Vem fazer. Tem uns caras que já pegam na sua mão, já colocam dois relógios, ficou da hora, irmão. Ficou da hora, irmão. Ó, só porque você é amigo, vou fazer a 10 pau pra tudo. Exatamente, mano, os caras... Já tá no braço. Uma vez, o cara falou, mano, deixa eu só fazer um teste. Aí ele botou e falou, mano, é 10, mano. E não queria, eu ia devolver, não, sai fora, irmão, sai fora, 10, mano. Chatão, tem uns que meio que faz um assalto com o pendrive, irmão, o pendrive. Vai querer ou não vai, cara? Pega. É. Aí eu ficava fazendo a mesma coisa, só que criança, dava muita dó, né? Corta cabelo! A minha mãe! Por favor! A galera via a situação, ficava com dó e ia cortar. E tipo, caramba, muito bom, porque a minha mãe se formou muito rápido, né? Porque a minha mãe conseguia fazer os cortes. Porque quando você faz autoescola, a galera... Autoescola... É mó difícil dirigir. Escola de cabeleireiro, a galera só rapa o cabelo. É uma merda. Você fica lá, eu fiz também, né? Eu fui por um tempo. Então, chegava e a gente rapa cabelo, rapa cabelo. Só que aí, como a galera ficava com dó, entrava muita gente, né? A galera cortava mesmo, mas se formou rápido. Então, 20 dias, 20 e poucos dias se formou, né? E ali fomos criando, né? O tempo foi passando. E aí eu tive uma fase da rebeldia, que eu acho que todo mundo tem, né? A fase que despiroca mesmo, né? E aí, droga, balada pra caramba... Quantos anos? Eu tinha 14. Mas calma aí, você foi um pouquinho mais cedo. É, você avançou, cara. Você tava com 6 anos no salão. Daqui a pouco aí, você sabe, tava da droga. Aí a minha mãe fez o salão. Aí a gente conseguiu morar aqui em São Paulo, que era tudo um teste, né? A gente não sabia se ia... São Paulo não, Minas, porque a gente não sabia se ia dar certo. Aí ela veio, ela fez o curso muito rápido, ganhou dinheiro. Começou a ganhar grana, um pouquinho, né? Quando eu falo grana, ia sair do estado de miserável, né? Não é... Vai pra pobre. É, então tipo, eu tinha duas peças de roupa, tipo, ia pra casa, trocava, lavava uma, botava outra, né? Então, tipo, voltava... E era só você, tipo, de filho? Só eu, minha mãe, os outros dois irmãos que eu tenho, ficava em Rondônia com meus avós. Certo. É, um com meus avós e um com meu pai, né? Aí... Foi trabalhando, né? Foi as coisas. Aí com 14 anos eu entrei na vaga de rebeldia, tá ligado, mano? Que porra louca mesmo. Aí eu consumi droga, né? Eu usava cocaína mesmo, né? Com 14, mano? Com 14, eu dei uma provada. Dos 15 a 16 eu fui viciado, né? Um ano... Aí um ano e uns quebrados aí, viciado, né? Cocaína. Aí... Aí nesse tempo, cara, foi uma confusão muito... Porque quando você bota um jovem pra beber álcool, né? Uma adolescente pra beber álcool. Usar droga na merda. Usar droga na merda. Corpo de formação ainda, tá ligado? Porra, é uma merda. Porque tá se formando e você já tá destruindo. É tudo muito confuso. Então, a minha mente, ela é diferente um pouco das demais pelo fato de eu ter muito novo, consumido muita droga, cigarro, porra, todas essas coisas. E pra mim foi muito difícil, né? Tipo, colocar a mente no lugar, né? Porque a gente saia com gente ruim, né? Tipo, eu bati nos outros na rua. Vê alguém na rua, era eu. Dois amiguinhos, bati no cara e só por bater. Tipo, foda-se. Tipo, batemos no cara. Caralho, você era um filho da puta. Era um pau no cu do caralho. Maluca era black blocos. E porra, e pior que era magrelão. Tipo assim. Noiado. Sabe o que? Tipo, só o boné assim, galera. Tipo, nem parece, né? E aí, só que a gente... Tipo, você era doente. Eu não tinha consciência muito das coisas que eu fazia. E aí, minha mãe descobriu isso. Ficou muito revoltada com a gente, né? Pela... Porque a minha mãe sempre deixou a gente viver a vida, né? Tipo, não sei se a minha mãe viveu muito presa em casa. Não sei. E deixou a gente viver, né? E aí, nessa... Nessa livre... Aí, ela descobriu, mandou pra Rondônia. Aí, quando eu fui pra Rondônia... Caralho, mas... É porque Rondônia não tem nem água, quanto mais cocaína. Falei, não, você vai pra Rondônia. Aí, voltei pra Rondônia de novo. Quando eu volto pra Rondônia, eu tenho... Eu brinco com Rondônia, porque eu sou rondoniense, eu posso, né? Porra, foda-se. Claro. É, a galera não conhece Rondônia. Ah, não sei o que vocês não podem falar. A galera acha que Rondônia é um lugar, assim... Terra. Tem jacaré. Porra. Esse dia, a galera descobriu que Rondônia tá queimando. Queimando, queimando. Tipo, Rondônia sempre queimou, tá ligado, mano? Tipo, eu acho que o Diogo Hipólio que já assumiu... Tô brincadeira. Então, tipo, sempre queimou, mas agora que a galera tá... Eu não entendi nada. Era uma piada. É porque é uma piada de quem mora lá já sabe que aquela... Sempre queimando. É, não, mas é brincadeira. Desculpa, gente. O Zé Tempo. Porque eu fiz stand-up também, né? Eu fali em fazer stand-up. Por isso que... Por isso que eu não entendi. Por isso que ele faliu. Eu tô tentando parar que esse... O humor é um vício, né? O Igor, ele fala que a gente é escravo do humor, né? Porque o cara faz uma piada, você sempre pega... Às vezes você bota ela ou não. Mas o escravo é que você sempre vai pegar a piada. Às vezes o cara tá conversando alguma coisa, você pegou na piada. Às vezes você fala não. Você quer falar. Você pode tentar, você vai passar a vida inteira. Eu tô há dois anos tentando parar. Não tem como. O cara fala uma coisa... Ah, eu também sou assim. Mas aí eu me seguro, eu não falo mais, né? Porque eu tô tentando parar aqui... Eu também tô tentando. Eu fali, fazendo humor. Não vai dar bom, né? Melhor... Melhor no Free Fire, né? Mas como que foi essa brisa? Quando você foi pra Rondônia, você ainda era viciado em droga? Era. Olha, cheguei lá e falei, quero cocaína, pessoal. Não achei, mano. Rua merda, né? Tinha uns índios lá que faziam, mas não era muito bom. Tô brincando. Aí, tipo... Mas quando eu cheguei lá, eu tava um pouco arrependido dessas... Essas minhas escolhas, sabe? Tipo, ver a minha mãe triste comigo, ver a minha família triste comigo, tá ligado? Acho que bateu... Pela primeira vez, assim, a consciência, sabe? Eu acho que é um bagulho que eu não tinha experimentado ainda. Eu tinha muita capacidade pra ser um psicopata, um sociopata. Ele tava indo pro... Caralho! E aí a consciência bateu e eu falei, pô, tá, eu vou... Ah, eu vou mudar isso, vai. Tipo... Aí eu comecei a frequentar a igreja, né? Foi daí que eu me tornei pastor. Não pastor, né? A galera fala que eu sou... Tanto os outros falam que eu fui pastor, até eu falo que eu não fui pastor. Eu só pregava, que é bem diferente, né? Só pregava. Como que um cara chega só pra pregar? Você estudou, aí alguém fala... Agora você pode pregar, aí você prega? A igreja pentecostal, né? Eu vim da Assembleia de Deus, eles... Meio isso que, tipo, dão uma oportunidade pra galera, sabe? Tipo, tá na hora do culto. Ah, vamos ouvir o irmão Rodrigo que ele tem pra falar. Aí você sobe e fala. Tipo, um testemunho. É, fala aí o que você tem pra falar, o que aconteceu na semana. Você põe, essa semana, irmão, tava com próstata e... Caramba, foi curado. Porra, tipo, cada um tem alguma coisa pra falar. Aí, quando me deram a minha oportunidade, irmão, eu sapequei. Ó, eu falei, irmão, mano, eu tô no... Mano, eu sapequei. Mitou. Ô, eu li um versículo lá de Noé, falei uma palavra boa, a galera... Uá, vibrou. Eu falei, mano, esse moleque tem talento. E aí eu tava já com essa... Buscando a religião, né? Pra tentar mudar um pouco essa minha rotina, né? Essa minha vida. E a religião, né? Não religião, né? Eu vou falar Deus, né? Deus, ele me ensinou muito essa questão de viver o que é certo, o que é errado. E ali eu começo a criar... Vira o gente, né? Ali eu começo a virar gente, né? Começo a entender a vida e perceber que eu precisava mudar a minha vida. Nessa situação, a minha mãe tinha ficado muito brava com a gente. Porque a mãe sempre ajudou, sempre cuidou, sempre se esforçou, sabe? Pra dar as coisas pra gente. E eu fazendo merda, usando drogas, essas coisas. Aí minha mãe meio que deixou a gente lá. É tipo, ó, você vai se virar agora, tá ligado? Pra ver como é que é a vida. E nessa fase foi muito difícil pra mim. Tipo, bagulho de miséria mesmo, tá ligado? Você tinha quantos anos? Eu tinha 17. Caralho, moleque, cão e já... É, morava sozinho já com 17 e tipo, miséria mesmo. Tipo, acordava, casa de madeira, pagava 120 reais de aluguel. Era um quarto, morava eu e meu irmão, né? Que também fazia a mesma coisa que eu, né? Nós dois usávamos droga. Dois nóia. É, dois nóia. E nós não morávamos ali, tá ligado? E... Caralho, 120 aluguel? 120 reais de aluguel, 30 reais a água. 30, o caralho, 12 reais a água. 30 era o gás, eu acho. Não sei. 30 era o gás e tal. E era assim, irmão. Pagava aluguel, não tinha dinheiro pra pagar o gás. Acabava o gás, acendia o fogão a lenha. Acabava a lenha, passa fontes, né? Aí, tipo, cortava a luz, ligava a luz, cortava a água. Tipo, é uma merda. Tomei banho de chuva por muito tempo. Porra, foi foda pra caralho. Mas ali eu comecei a valorizar o dinheiro, sabe? O que que é? Você pegar 5 reais e olhar pra 5 reais de uma maneira diferente. Você pegar uma pasta de dente e falar, caramba, mano, eu tenho uma pasta de dente. Tipo... Você começou a dar valor pra qualquer coisa que você tinha. Porra, eu dava valor pra sabonete, mano. Tipo, eu não tô tomando banho com sabão de soda, tá ligado? Tipo, mano, é sabonete, porra. Então ali eu começo a valorizar o dinheiro, né? E tentar mudar de vida ali, né? O meu irmão arrumou um emprego num laticínio. Eu fabricava queijo, né? Aí o meu irmão, ele fez amizade com o dono e tal. O dono gostava dele. Era crente também, cristão, né? E lá ele arrumou um emprego pra mim. Eu não trabalhava. Eu pregava nas igrejas e vivia de ajuda, né? Um irmão ou outro dava uma coisa. Eu gostava de ir na casa dos outros orar, né? Bem na hora do almoço. Como é que tá? Deus mandou aqui entregar um manto pra você, hein? Aí chegava, orava, entregava o que eu tinha que entregar. E almoçava. E almoçava, né? Deus me perdoe. Quanto coisa da carne que eu entreguei. Nem Deus não mandou nada. Só chegava e... É, Deus mandou. Mentira. Tá com fome. E... Mas eu acho que foi bom pra caramba pra mim, sabe? Tipo, foi bom pra caramba. Porque eu me formei, sabe? E eu precisava daquilo. Eu não sei o que eu ia me tornar. E tipo, eu precisava daquilo, sabe? Tipo, a minha vida foi totalmente mudada por esse tempo ali. Foi uma faculdade pra mim, né? Então, tipo, eu ia trabalhar. E quando eu ia trabalhar, né? Nesse laticínio que o meu irmão arrumou pra mim, né? Eu era muito magro, né? Eu precisava, tipo, 43, 44 quilos. Não, você já é magro, caralho. Eu sou magro. Eu tenho 62. Você é uma caveira, né? Eu peguei 45, 44 quilos. Era bem magro mesmo. Aí fui trampar e... Mano, trampava lá e o... Eu ia chamar de minhoca lá, né? E os caras me chamavam de minhoca. Tipo, eu era muito lento fazer os bagulhos, tá ligado? Mas é pela preguiça mesmo, né? É pela preguiça do caralho mesmo. Tipo, os caras... Tem um queijomate que você coloca 5 mil litros de leite. É uma piscina enorme. Aí você pega um bagulho assim, ó. Sei lá, mano. Um pouquinho só. Você pinga. E aí o negócio vai girando lá. Vai virar queijo aquilo, né? Vira uns pedaços de queijo, né? Aí você joga aquilo num outro espaço. O líquido sai, né? Aquele líquido é um líquido amarelo, né? Sai um líquido amarelo que vira uma margarina, manteiga. Aquilo vira uma margarina, manteiga. E o que ficou ali de matéria, né? De coisa denso. É queijo. É. Vira queijo. Ele exprensa. Vira uma massa assim de queijo. Não tá pronta ainda. Aí você tem que jogar pra esquentar. Botar na água quente, né? Aí ele pega aquela textura do queijo quando derrete. Ele pega aquela textura. Aí entra numa máquina redondona assim. Deixa em quadro, bonitinho, do jeito que é a mussarela, né? Aí cai ali e você coloca numa bandeja, né? Quadrada. Uma forma. E leva pra um salmoura, que chama. Que vai botar sal, né? Extremamente gelado. Frio pra caralho. Aí ficava lá e você botava e salgava e tal. E eu trampava lá. Trampei por oito meses, né? Comecei a ganhar grana. Isso em Rondônia. Rondônia. E aí comecei a ganhar grana. A minha mãe, ela tinha mudado o comportamento com a gente. Porque ela percebeu que a gente tinha mudado de vida, né? Que a gente era o outro. Virado, gente. É. Ela mandou um iPad pra mim. Mandava roupa. Jordan. Caralho, mas então sua mãe já tinha uma condição. Ela tava nos Estados Unidos, pô. Ela casou com um americano. Caralho. É. Ela tava nos Estados Unidos. Ela mandava uns dólares pra nós. Pô. E aí a vida já tinha mudado, sabe? Foi uns seis, sete meses de muita dificuldade. E depois que eu arrumei o emprego, que eu tava pregando. Eu falei, ó, mãe, tô trabalhando, pô. Tô trabalhando. Mudei. Tô com as coisas. Aí acho que a relação muda, né? Eu acho que toda pessoa que mora com o pai ou mãe, ou que o pai e a mãe depositam muito no filho e espera que ele se torne gente. Eu acho que deve ser difícil pra caralho, né? Você vê ele não... Não é na questão a... Eu fico vendo hoje os trucos de ideia com o cara. Os caras falam, pô, meu pai queria que eu seguisse a mesma profissão dele. Ele é triste pra caralho comigo. Porque, sei lá, mano, hoje eu sou artista, eu sou cantor, eu faço teatro. Eu falei, porra, agora imagina, mano. Você quer que seu filho se vire só gente, só vire gente. Não para de ser um retardado na rua, tá ligado? Drogado. É, então a gente tinha virado gente, eu ajudava. E aí com esse iPad eu comecei a fazer os vídeos gospel, tá ligado? Aí com esse aí, eu falava a coisa. Aí com esse, eu sei lá. E aí... E aí... E aí...